Zero, o guerreiro cósmico. Versão brasileira, álamo. Versão brasileira, álamo. Versão brasileira, álamo. Episódio de hoje, a grande partida. No, 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 no! Não, parem, não, não, não façam isso, não, 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 não façam isso, parem, eu não posso, não, não, por favor, pare com isso, não, não, parem. A CIDADE NO BRASIL Rastreando, 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 perdida, perdida. Ei, é melhor ir embora, você nem foi capaz de salvar a gente, vai embora daqui. Por que deixou que isso acontecesse? Devolva meus filhos e meu neto, não tenho mais ninguém. Ah, 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 ah. Capitão, Capitão, há uma vibração anormal nos motores, a propulsão não vai além dos 80%. Oh, não, a pressão está aumentando e eu não posso evitar. Aumente a velocidade. Velocidade máxima. Hã? Capitão. Não pode desistir agora, o inimigo é muito forte. Capitão, temos que cancelar o treinamento, o sistema não vai aguentar a pressão. Não, não podemos nos render. O quê? O inimigo não vai desistir. A nave e a tripulação estão correndo perigo, não podemos nos arriscar a perdê-los. Hã? Tem razão, é só um treinamento. Cancele-o. Engenheiro-chefe, leve a nave para reparos. Bat-Lizer, a ponte é sua, me chame se precisar. Ele mudou pra caramba. Foi comandante da frota e resistiu à guerra espacial. Ninguém gostaria de ver em que condições ele está agora numa nave avariada como esta. Para com essa choradeira. Hã? Ele vai ficar bem. Tem certeza de que vai pedir a baixa? Sim. Eu já tomei a decisão de entregar a nave. É verdade que a guerra contra a força mecanizada já acabou. Mas você acha que agora teremos paz? Eu não sei. Eu não pude, eu não pude proteger. Nem mesmo a minha família. Mas não foi culpa sua tudo aquilo que aconteceu, Capitão. A terra ainda precisa muito do senhor, Capitão. É, mas eu já estou decidido. Comandante... Escute, poderia tirar o cap? Agora nós estamos exatamente iguais. Não seja covarde, Capitão. Fugir não é a solução. A terra ainda não morreu. Ainda há coisas que precisa proteger e salvar. Escute. Não foi só o senhor quem perdeu sua família na guerra. Agora, mais do que nunca, devemos cumprir nossa missão. Só assim podemos nos vingar. Há pessoas inocentes que esperam e colocam suas vidas em suas mãos, senhor. Reaja. Eu sei disso. Me perdoe. Idiota, 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 idiota. Por quê? Por que o senhor se culpa pelo que aconteceu? Por que o senhor se culpa pelo que aconteceu? Não. Parem essa nave. Parem. Obedeçam. Acabem nossa ordem. O vamos atacar. Nave não identificada à vista, distância 5 mil Preparem os canhões, tripulação em alerta, todos em alerta Os canhões estão prontos Parem essa nave, é uma ordem Obedeçam ou atacaremos imediatamente Abrir fogo, agora Recebemos um pedido de socorro, capitão Vá para a ponte imediatamente, é uma emergência Estão nos atacando A nave cargueira foi atacada Não, não, eu não posso fazer nada Não, parem Determine o curso, determine o curso A chefe de navegação, determine o curso Imediatamente Quero que transmitam uma mensagem para a Terra Senhores, iremos ao resgate imediatamente Entendido Atenção, tripulação, preparar para o combate Pronto para o combate Velocidade máxima Velocidade máxima Ganhão principal, pronto Capitão, alguma boa notícia? Como é que é? Quer que eu seja capitão? Ah, não Capitão, e agora o que vamos fazer? Destruí-la Sou Zero, o guerreiro Cosme Atenção, fala ao capitão Renda-se, sua nave está cercada Eu não vou repetir Nave não identificada, está na mira dos meus canhões Capitão, aquela navezinha ali está dizendo para a gente se render O que a gente faz? Deve ser uma nave patrulha fantasma Tudo bem, ela não deve estar longe Fogo! A nave não identificada disparou Evadir Eu acho que não vai dar não Vamos nos preparar para o impacto Foi um erro? Não, foi de propósito O que disse? Nós estávamos muito perto, quais serão suas intenções? Será um combate muito difícil, são pessoas mal intencionadas Como agiremos, capitão? Não foi tão mal Informação em busca completa Nave cargueira 0013 da galáxia do governo geral Do sistema solar externo Número do registro 24536 e dirige-se a Plutão Capitão, a nave que está sendo atacada é um cargueiro da força mecanizada Deixa para lá Recebendo transmissão da nave inimiga, está online Cargueiro, escute bem Libere o cerco agora e deixe imediatamente este espaço Não faremos mal aos seres humanos Há um tratado de paz assinado entre as naves que não pertencem à União A União da Terra e da Força Mecanizada Vamos considerar o ataque às naves da Força Mecanizada Como um ataque à União Terrestre Deve haver desarmamento e retirada imediata Devemos agir O senhor tem certeza disso? Mas é claro que sim, somos da Força da União Terrestre Devemos cumprir com o nosso dever Mas capitão, qual é? Foram eles que começaram o ataque? Muito bem, vamos agir logo e de uma vez Suas ordens, capitão Nohara, vamos mergulhar agora Vamos a toda velocidade, chefe Hum, é sério? Eles querem acabar com a nossa nave? Não há registro de outras naves Por favor, haja por precaução Nós sabemos disso, Batchelais Raia, aponte o canhão principal agora Iiii, balou em dizes, chefe Ah, mas o que é isso, capitão? Aquela navezinha ali parece estar se aproximando Ah é? Pois muito bem Aceitamos o desafio Tá bom, então vamos com tudo Essa não A nave inimiga está se aproximando, capitão Não tenha medo Quem se move primeiro perde Ah, então é assim que vai ser Pela direita Esquerda Chefe, há uma vibração anormal É um gerador de plasma Aguente só mais um pouco Não pode ser Vire para a direita Firme a este bordo Direita Firme a este bordo Firme a este bordo Manobra invasiva à direita Manobra invasiva à direita Firme a este bordo Relatório de danos, rápido Eles estão voltando Então, Rai, estamos prontos Tá, tudo em cima Manda ver, chefe Transmissão da nave inimiga Está na tela Cajero Está cercado Não há escapatória Você lutou bem Desta vez vamos deixá-lo ir O que disse? Ele vai destruir a nave de carga Rai, você pode impedi-lo Deste ângulo? Sem chance Transmita logo, de uma vez É a nave não identificada Parem essa nave Parem agora Como pôde? Como ele pôde fazer uma coisa dessas? Alterar o curso Use o motor de emergência Isso é impossível, senhor O sistema caiu A nave inimiga está se afastando Mas que droga Nós a perdemos Comandante, o senhor está informado Sobre os ataques dos piratas do espaço Às naves da galáxia do governador-geral Em vários lugares É, eu fui informado Em especial a nave tripulada Por um humano chamado Harlock Que causou muitos danos É Harlock? A nave fantasma que atacou sua nave Chama-se Sombra da Morte Então aquela nave Era a Sombra da Morte? O governador-geral da galáxia Pediu que os humanos Acabem com os piratas do espaço Entendo Mas e se nós falharmos? Nos arriscamos a perder O tratado de paz com a força mecanizada Temos que estar preparados Para outra guerra Por favor, me dê essa missão Se você concordar Eu gostaria de pedir um favor Um grande favor Do que se trata? Preciso que me devolvam a Cariú A Cariú? É Verei o que posso fazer Enviarei a proposta ao governador E tem mais uma coisa O que? Sabe, a Cariú é uma nave muito especial Vou precisar da ajuda da minha antiga tripulação Darei um jeito Algo mais? Não, isso é tudo Volte ao trabalho Imediatamente Cuide-se, Zero Acha que ele vai colaborar? É um homem muito estranho No entanto, aceitou a oferta E era isso que queríamos Se Zero representa mesmo um obstáculo Não seria melhor tirá-lo do comando da nave E talvez até da força espacial? Acha que vou deixar livre outro tigre como Harlock? Tenho certeza que não é o que você quer Nosso tratado de paz é bem delicado Você sabe Não podemos nos arriscar É a Cariú Estava à sua espera, Capitão Zero Yamaguchi, engenheiro-chefe dos quartéis da frota da União Terrestre Se apresentando Muito bem, vim até aqui pegar a minha nave Finalmente o senhor voltou, Capitão Obrigado Acendam as luzes Que maravilha Ficou quase destruída no final da guerra Capitão, eu quero que saiba Que o meu pessoal de manutenção Que sobreviveu à guerra Fez todos os reparos necessários Além disso, Capitão Todo o equipamento é novo Como garantia Eu agradeço Estudamos engenharia juntos O Nabara? Se esse homem trabalhou na nave Sem dúvida ela deve ter ficado perfeita Capitão O senhor levaria a nossa bandeira? A bandeira da frota independente Eu juro que em cada combate Estarei com orgulho E responda Por que você não se apresentou ao primeiro oficial, Batilizer? É que temos um novo primeiro oficial, senhor Saiam daqui! Saiam! Vamo embora daqui! Saiam! Meu Deus Mas o que foi isso? Sim O que foi isso? Apresento-me, Capitão Sou Marina Ok A nova primeira oficial Estou às suas ordens, Capitão Claro, obrigado O Nabara Quem foi que nos indicou Essa primeira oficial? Fui eu Na verdade Achei que não deveríamos ter Um primeiro oficial mecanizado Então eu pensei nisso Mas Capitão A nave está pronta Já podemos partir É claro Obrigado É tripulação Para a ponte Ela é linda Uma maravilha Ela é linda Uma maravilha Cale-se Uma maravilha Eu vou tirar a sua bateria Cale-te Saudações Escutem A frota independente Da união terrestre E a nave espacial Cariú A partir de agora Inicia um treinamento Para combater Os piratas espaciais Seremos invencíveis Chequem os sistemas Chequem os sistemas Sistema checado Sistema checado Sistema checado Isso é uma promessa E sim a bandeira Da frota independente Toda a tripulação Preparar para o espaço Pessoal da manifestação Saia do local Saia do local Velocidade antigravitacional Em 12 mil Motores ligados Portões abertos Portões abertos Portões abertos Liberar a torre de lançamento Agora Torre de lançamento Liberada senhor Torre de lançamento Luz verde Torre de lançamento Luz verde Em frente Olhem bem amigos Esse cruzador Foi construído Pela melhor mão de obra Do mundo É uma nave superior Uma saltação De boa sorte Saúdem 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 a nave Não perde por esperar Harlock Vai pagar pelo que fez A aventura está só começando É uma bela garota Vai ser a primeira oficial Da nave espacial mais poderosa Ela é valente E está integrada A tripulação Marina tem garra É uma heroína do espaço Mas Marina não é invulnerável Continue com a gente Long ago somewhere in the future In a place beyond space and time There's a book fall to see What has been, what has been, what could be Propheces of the ages Every little joy, every sorrow Every little tear, every little tear, every one and deed, every thought and feeling Are written there on the pages Some embrace, only shadow, some embrace the light But the lives that we lead are the stars we lead There in a book of love There in a book of love There in a book of love There in a book of love